Olá, meus amores! Que bom, né? Mais um dia aqui, todo mundo junto! Que legal! Vamos começar a nossa aula? Quem aí já acordou? Quem aí está, ó, ai, 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 disposto? Eita! Então vamos começar, né? Vamos começar com a nossa caixinha musical. Vamos lá! Deixa eu ver. Quem sabe que bicho é esse? É um macaco! Como é que o macaco faz? U, U, A, A, U, U, A, A. Quem lembra da música do macaco? Pulante galho em galho e gosta de bananas pra caramba. Gosta de ser macaco, é o grande amigo das crianças. Com suas macaquices, sei que você vai se divertir. Ele não vai parar enquanto você não ri. Ele não vai parar enquanto você não ri. Coça a cabeça. Cadê a cabeça? Bate o pé no chão. Mexe os bracinhos. Rebola de montão. Essa é a dança do macaco brincalhão. Vamos lá? Escolhe outra música? Quem vai me ajudar agora? Deixa eu ver. O que foi que a Tia Vila tirou? Uma borboleta. Quem lembra da música da borboleta? Vamos lá me ajudar a cantar? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. E o borboletão, onde ele está? Borboletão tá no fogão, fazendo macarrão para o irmão. Poti, 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 portão, vou comer tudo para ficar fortão. Quem aí tá se alimentando bem, hein? Quem aí tá comendo tudo? Aham, tem que comer tudo, tá certo? Vamos lá escolher outra música, um outro CD? Deixa eu ver o que vem aqui. Olha só, que bicho é esse? Quem sabe? É, 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 é um elefante. Quem lembra da música do elefante? Quem aí vai ajudar a Tia Vila a cantar a música do elefante? Olha o elefante com rabo de barbante Olha o elefante com rabo de barbante Que rabo fininho Para um bicho tão grande Agora, mais rápido, mais rápido! Olha o elefante com rabo de barbante Olha o elefante com rabo de barbante Que rabo fininho, pro bichão tão grande. Que rabo fininho, pro bichão tão grande. E aí, quem gostou de cantar as músicas, hein? Hoje nós vamos aprender uma outra coisa. Vamos lá? Vamos ver, tá? Só um instante. Tia Jamil tem outra surpresa hoje. Deixa eu ver. O que será isso aqui? Vou colocar uma música para a gente ouvir, tá certo? Espera aí. São as formas geométricas. Olha o quadrado! Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Olha! Tem triângulo de montão. E agora? Eu sou um círculo, não triângulo nem quadrado. Eu sou todo redondo. Todo redondo! Todo canto, tudo lá. Somos formas geométricas. Somos formas geométricas. Você vai nos encontrar em todo lugar. Somos formas geométricas. Você vai nos encontrar em todo lugar. quadrado, 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 piano, piano, círculo, retorno. Olha que legal as formas geométricas. O quadrado, por que será que ele tem esse nome, hein, Jamile? Porque ele tem quatro lados, olha só. Quatro lados iguais. Um, dois, três, quatro. Triângulo. Triângulo? Sim. Porque ele tem três lados. Um, dois, três. Retângulo. Por que retângulo? Ele tem quatro lados, mas são dois maiores, grandes, e dois menores, pequenos. Um, dois pequenos. Um, dois grandes. E o círculo? Ele é redondo. Olhando para o círculo, o que a gente pode lembrar? O círculo parece com o quê? Hum, uma bola. O que mais? Vai pensando aí, tá? E agora? Quantos círculos a tia de militei? Dois círculos. Um, dois. Um círculo grande e um círculo pequeno. Quem sabe qual é a cor desses círculos? Vermelho. É, os círculos têm a cor vermelha. Grande, pequeno. Grande, grande, grande. Pequeno, pequeno, pequeno. Pequeno, pequeno, pequeno. Grande, grande, grande. O círculo, a tia de militei lembra da bola. O quadrado, vocês lembram de quê? A tia de militei lembra de uma almofada. E vocês? Pensa aí, tá? O triângulo, ele parece com o quê? Ah, já sei. Com o chapéu. O chapéu do palhaço? Com o cone. Pensa aí. E o retângulo? Com o que é que o retângulo parece? Deixa eu ver. Será que com uma gaveta? Duas partes maiores, grandes, duas partes menores, pequenas? Eita, que legal essas formas geométricas. Lembrando que o nosso destaque hoje é para a forma geométrica. Círculo, tá certo? O círculo vermelho, um grande e um pequeno, tá? Lá na nossa agenda, na agendinha de vocês, vai ter uma atividade bem legal. Onde o papai e a mamãe vão imprimir, tá? E vocês vão colar sementinhas. Como assim, de militei, sementinhas? As sementinhas que vocês tiverem. Pode ser os grãozinhos de arroz, de feijão. Ou qualquer outro tipo de semente, tá certo? Que estiver em casa, tá bom? Beijo. Da Tia Mili. E até a próxima aula. Tchau.